Oi papis, tudo bem? Hoje eu vou jogar PKXD, porque hoje eu vou passar o código do Passe Prêmio! Só que antes de passar esse código, eu vou jogar o minigame de veículos. Enquanto for passando esse minigame, vocês vão se preparando aí, entrando no PKXD, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, dando like, comentando. E com esse código, vocês vão ter direito a ter o Passe Prêmio. Que vocês vão conseguir armaduras, móveis, itens, bastante moda e gema. Então, já vou avisando, só uma pessoa vai conseguir resgatar esse código. Então tem que ser bem rápido, hein? Então eu já vou aqui, pegar minha motoca, e já vou fazer o bug, porque eu vou passar o minigame de veículos. Pô gente, não foi de primeira, calma. Um, dois, três e já! Foi! Vamos lá pro minigame! Ai! Ah! Começou! E os minigames foram modificados! Tá tudo em lugares diferentes! Os menos cinco segundos também! Eu vou tentar pegar todos! Vamos lá! Tá muito mais difícil! Aí ela tá enlouquecendo mesmo, hein? Calma, vamos pegar ali o menos cinco. Ah! Ah! Dez segundos! Tô com recorde! Gente, eu não acredito! Ah! Dez segundos! Ah! Eu não acredito! É! Êêêê! Boa! Que legal! Gente, dez segundos e oito milésimos! Meu recorde tinha sido quatorze, ó! Eu tenho provas! A fotinha eu gostei! E agora eu tô com dez! Boa! E aí, já entraram no PKXD, já comentaram no vídeo, já estão aí posicionados no lugar onde vocês vão colocar o código? E pra quem não sabe onde colocam o código, você clica aqui, ó, no mais das gemas ou das moedas, vai até o final das compras e clica aqui, ó, inserir código. Aí você vai digitar aqui o código. Beleza? Estão prontos? Então bora lá! E agora sim eu vou passar o código, só que enquanto eu vou passar o código, eu vou jogar o minigame Clider Rings, né, no ano passado eu chamava Clider Rings, só que agora é na Splutuantes. Então quando eu passar aqui, nessa linha, vai começar, eu só vou falar o código. Eu vou digitar o código, hein? E é tudo em letra maiúscula, hein? Então é um, é dois, é três e... Cinco... A... M... 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 K... V... V... R... A... F... E... Esplum... V... E... Seis... E esse foi o código! Depois que vocês resgatarem o código, comentem aqui se você foi o vencedor ou se você não conseguiu. Mas se você não conseguiu, se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações que vão ter outros códigos! Beijinhos, pop!